Oi, Nico! Boa tarde! Ah, Jaqueline de Jerucalcos. Oi, Jaqueline! E o churrasco tá comendo solto e atraso, hein, Jaqueline? Tudo bem? Hoje é aniversário do meu marido, Paulo Júnior Cruzeirense aí, ó. Quero que você cante parabéns pra ele e por mim, por favor. Felicidades! Te amo, Paulo, ela diz. Olha lá. E te amo também, Nico. Aí sim, agora eu vou cantar. Achei que se amava só o Paulo. Vamos lá! Parabéns a você nessa data querida. Todo mundo batendo palma lá em cima, viu? É porque ela falou que me ama. Eles tão batendo palma, não é nem por causa do Paulo, nem porque ela declarou amor. Eles tão batendo palma por causa do churrasco. Eu conheço essa raça aí, ó. Próxima! Valeu, Jaqueline! Boa tarde, Nico. Meu nome é Udsley. Estou ligado todos os dias no BG. Manda um abraço carinhoso pra minha esposa Angélica e todos os membros da igreja. Seu programa é nota mil! Deus abençoe você, equipe! Udsley. Qual igreja que é a Udsley? Manda depois pra mim amanhã aí, falando o nome da igreja. Se o senhor é o pastor lá, se o senhor não é, quem que é o pastor, manda direitinho. E já que você é da igreja, ora por mim lá, viu? Reza por mim e faz o que for lá. É! É lá do Santa Rita? É, ora por nós aí, viu? Ora pra Nobis. É! Cada dancinha aqui é uma disciplina. Pedindo pra eu dançar não sei o que do Léo Santana, já vou avisando que é dança com um negócio de duplo sentido aí, não sei o que, não sei o que. Eu não danço não, Gabigol. Pulei fora. Sentou no copo. Ô, Nico, boa tarde, tudo jóia? Sou o Natalano de Alpercata. Hoje eu queria mandar um abraço. Nosso Deus, amanhã eu leio essa, bicho. O que que é isso? Hoje eu queria mandar um abraço para o meu véi, meu coroa, se chama Zezé. O véi da lancha, olha ele aí, meu papis. Está quase chegando o dia dele. Quero dizer pra ele que tenho muito orgulho de ser filha dele. Continue sendo esse paizão de ouro, esse vovôzão nota mil. Te amo, meu véi. Nico, manda um abraço pra Dona Fátima, sua fã número um, que espera uma visita pra tomar aquele cafezinho com aquele bolinho. Eu vou, Nataliano. Gol da Pantera, viva Alpercata.